O ser estrada de asfalto já foi estrada de terra, vou caminhando sozinho por suas curvas e serras, contemplando os arvoredos que florescem logo cedo nas manhãs de primavera. Deixou sentar-me a seu lado e lembrar aqueles dias que aqui passavam boiada e de longe a gente ouvia. Ou repicar de um derrante em muitas léguas distantes seu eco repetida. Depois veio o negro asfalto cobrindo tudo no chão, areia, pedras e gramas e os rastros de caminhada, cobrindo os sinais deixados pelos cascafiados de meu cavalo alazão. Você estrada de asfalto, hoje é estrada criminosa, quantos já perderam a vida em suas curvas perigosas. E o progresso que chegou e só saudade deixou daquela era saudosa. A boiada que seguia ao toque do berranteiro, pra atravessar um estado demorava um mês inteiro. Hoje vai em poucas horas com os bois numa gaiola que é o expresso boiadeiro. Motorista, tenham calma, não atravesse a lombada, cuidado com a niblina e com as curvas fechadas. Não confie só na sorte, pra que haja menos morte, menos cruzes na estrada. Vai, negra, a estrada de asfalto, os problemas carregando pessoas que vêm de longe, um sorrindo, outros chorando. Outros que não voltam mais, porque deixou para trás alguém com a mão acenando. Pessoas que vêm de longe, trazendo na alma a esperança, outras que partem levando no coração a lembrança. Mil emoções diferentes, que vai na alma da gente, e aumentando mais na distância. Eu contemplando esta estrada de curvas, serras e subida, me lembro que tenho na alma uma estrada parecida. Por onde passou meus anos, de amargura, de desengano, na longa estrada da vida. Duas viagens já fiz, nessa estrada no passado, nos braços de minha mãe, quando eu fui batizado. E depois da mocidade, levei meu bem pra cidade, de lá voltamos casados. Falta a última viagem, que um dia deve chegar, é a viagem derradeira de quem vai pra não voltar. E lá no fim da estrada, na minha eterna morada, vou pra sempre descansar. É esta estrada da vida que todos devem passar. Tchau. Tchau.